Toda semana você espera o Nerd Rabugento voltar com as principais notícias do universo da cultura pop para você jogar na mesa e deixar seus amigos impressionados. E quem diria Mad Max foi atropelado nas bilheterias americanas por A Escolha Perfeita 2, um filme com meninas dançantes. Foram 44 milhões de dólares contra 70. Isso mostrou como a Warner pode foder com o filme com medo das críticas. A Warner estava cagando de medo das críticas negativas, não queria mostrar o filme pra ninguém e quase não fez divulgação. Ela não estava apostando na qualidade do próprio produto. Eu mesmo assinei me comprometendo a não falar do filme no dia em que eu assistia, só podia publicar o vídeo no dia seguinte. Pelo menos o mercado internacional ajudou e Mad Max deve ficar 1 milhão de dólares na frente das meninas dançantes, com 109 milhões de dólares contra 108. A CW, o canal que passa Flash Arrow, se mostrou interessada em levar a série quase morta Constantine para o canal. Eu acho que é um caminho viável, a CW já se estabeleceu como um canal para heróis de quadrinhos, já anunciou até o DC Legends of Tomorrow, uma liga da justiça dos pobres. Agora todo canal quer ter sua série de heróis. A Fox tem Gotham, a CBS vai ter Supergirl, que já tem um trailer de seis minutos apresentado na semana passada. E a TNT negocia com a Kiva Goldsman, um produtor de televisão, pra fazer uma série nova dos Novos Titãs. É a DC transformando sua linha de personagens em Feira da Fruta. Preacher pode ser a nossa última esperança de ver uma série de TV boa, inspirada na linha Vertigo de quadrinhos adultos da DC. A última coisa da Vertigo que foi para a TV foi iZumbi, e é muito ruim. Preacher vai ser exibida na AMC, o canal que passa Walking Dead e Better Call Saul, será produzida por Seth Rogen e Ivan Goldberg, com Bill Pope como diretor de fotografia e Sam Caitlyn, que ganhou dois Emmys com Breaking Bad como showrunner. Showrunner é o cara que manda de verdade numa série. Os quadrinhos do Preacher foram publicados nos anos 90 e é uma série boa pra caralho, que mostra um ex-padre chamado Jesse Custer, que se junta com um vampiro chamado Cassidy, e sua ex-namorada Tulipa, e juntos eles saem pra caçar Deus. Seth Rogen publicou a primeira foto da produção nesta semana, quero ver como eles vão fazer o cara de cu. Sim, tem um personagem chamado cara de cu, e é o sujeito da direita na foto. O problema é que eu descobri que o cara da esquerda é um personagem que não existe nos quadrinhos. Vamos começar fazendo merda. E o genial David Lynch volta para a terceira temporada de Twin Peaks. A rede Showtime anunciou que faria a terceira temporada da lendária série Twin Peaks 25 anos depois, como a própria série previu em 1991. David Lynch disse que ia fazer, mas depois ele desistiu, alegando que a Showtime não queria liberar verba suficiente pra ele fazer um trampo legal. E depois de uma queda de braços, parece que David Lynch venceu e agora anunciou que vai dirigir a terceira temporada de Twin Peaks inteirinha, o que é a garantia que uma série muito louca vem por aí. Michael Fassbender disse um dia desses que estava cansado de fazer o Magneto, aí ele disse que o seu contrato está no fim, mas que ele faria mais cem filmes dos X-Men. Eu acho que o bolso está falando mais alto, alguém ofereceu uma boa grana pra ele. E agora com vocês um spoiler. NOOOOOOO! Se você é mais ou menos ligado nas notícias, você sabe que Doomsday, o Apocalipse, poderia ser um dos vilões de Batman contra Superman. El Mayimbe, o cara que entrega as notícias antes de todo mundo, confirmou que o Apocalipse vai trabalhar ou ser manipulado pelo Lex Luthor no filme. E ele disse ainda que a cena Você Sangra pode ser um sonho. Será que não vai ser o Batman, e sim o Apocalipse que vai fazer o Super-Homem sangrar? Será que o Superman vai morrer em Batman contra Superman? Deixe sua opinião nos comentários e visite a NSFW, Not Saved For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Peraí, peraí. Antes que você clica pra sair desse vídeo eu aposto 10 reais que a maioria de vocês não sabe que sempre tem uma cena pós-crédito nos vídeos do Nerd Rabugento. Então inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Vai, se inscreve, porra, clica aí. Ah, seu mala sem coração, como é que você consegue se olhar no espelho? Vai, clica. Só falta você dizer agora que todos os seus filmes de ação preferidos são com Vin Diesel. Nessa semana saiu um teaser lindão de Hitman Agent 47 fazendo uma brincadeira com a abertura da série Mad Men. Hitman, pra quem não sabe, é um game cheio de tiros e mortes que a molecada adora. O histórico de games que viram filmes ruins é infinito. Eu não me lembro de um único bom filme baseado em games, se você se lembrar de algum deixe um comentário. O próprio Hitman já tinha virado filme em 2007 e eu vi essa merda no cinema. Tão ruim, mas tão ruim que ninguém tem nem idéia de que esse filme existe. A Netflix foi lá, quando ninguém acreditava, lançou um canal de streaming na raça e hoje tem mais assinantes que a HBO. Aí surgiram vários outros, como Hulu e Crackle, e finalmente a HBO lançou o HBO Now, não confundido com HBO Go. Agora a Disney estuda lançar um serviço de streaming dedicado ao conteúdo Marvel e Star Wars. Você acha que a Disney tem conteúdo bastante pra lançar um serviço só com o conteúdo dos heróis da Marvel e do universo Star Wars?